Cara, eu diria na verdade que isso ai parece ser uma música O greater good has triumphed Cara, quase que o Kainabait Perigoso, hein Perigoso, hein Glória ao rei Um forte líder é necessário O cara quer fazer uma luta Contra 10 malucos Cara, mas não é só 10 Qualquer 10 malucos O cara vem e ainda vai na minha cidade Ah, não Elfos, né Eu ia te passar de volta Eu ia te passar de volta Mas ta ai aquela... Os títulos base não davam tanta ideia Convergência Queimamento Só não passa agora que você não vai ocupar de volta Vai ficar sem guarnição Beleza Princesa do Elf Guardião da Fenice Vem pra cá Master de magia alta Tem muito boa ai pra matar Você vai ter que ficar só o que fazer ai Nesse teu exilio, né Mas ai Zang, quando você vai nessas cidades Que não tem ninguém O que acontece? O que? Nessas ruínas ai do... Que tá preso igual do ritual? Isso Você não consegue fazer nada Você não consegue colonizar ela Mas consegue vasculhar? Hum... acho que sim Que é ruina, afinal de conto Mas enquanto você não pegar um monte de Shroktaka ali E derrubar a pedra do rebanho deles Fica essa frescura ai Porra, eu achei muito daora isso daqui Dá uma defesa do caramba pra eles, hein E eles tem construção também Que provavelmente eles não fizeram ali Que espalha peste Tira munição de exércitos que ta na região Eles conseguem até apalhar bastante Mas a máquina não sabe coisa muito dele Que massa Todos os exércitos de ordem tem isso? Não, isso ai é dos Homensfera Depois do rework deles Mas se tu der certo Depois eles arrumam isso ai no caos que precisa É muito massa É muito massa Alariel Você vai ter guarda fênix, afinal você É a rainha né velho Então coloca a Mestre Categista Você também vai descer Alariel O exército dos anjos O exército dos anjos tá tudo bufado Os meus tão tudo horrível e ruim O real sonho do Uthwan Eu vou compartilhar minha experiência O tempo é da essência Tá, esse exército aqui Deixa eu ver o que falta Eleurina Eleurina 4 carruais de leões Estou recrutando 2 Então falta mais 2 2 carruais voadores, ok 3 heróis, ok 5 guardas gate, ok 2 guardas fênix Não da pra recrutar aqui ainda Então falta 2 guardas jovem lord 2 guardas fênix Eu acho que tá com mais esse exército aqui hein Como é bater? Vai ter que tirar uma guarda argenta E tem que colocar O que falta isso ai O que você vai ter de mim? 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 Dá pra colocar 21 unidades no exército Eu posso bater nesses mortos vivos Isso ai cara, tem que ajudar a Bretonha Por que você gosta tanto da Bretonha? Ah, é só legal isso Só cara firmeza É um feudalismo que ninguém reclama Basicamente Os caras tem as classes É a mesma coisa do feudalismo O clero, militar, povo que paga imposto Mas os caras ficam felizes Tô recebendo a proteção dos demônios Que vêm em pau dos cavaletes Leva ai meu trigo Tá muito de boa Se no universo tem demônio O cara faz o chá comigo Vambora, pega mais É só que não tá dando muito certo Não dá certo sim Quem que acabou com eles? Senhor da Bretonha É Algumas vezes peste dos Skaven Bateu ai, similar a peste negra Na França Teve 2 surdos de peste na Bretonha Agora no End Times Eu não sei o que destruir eles Reclama nada Reclama nada Reclama nada Isso ai cara Aqui não Raikland Eu precisei da tua ajuda pra matar uns caras E você não... Você não deu a mínima Você não deu bolas pra mim Dizer que tem rebelião de anões? Cara, eu acho que não O Bretonha Eu acho que tem rebelião dos anões Aparece o Orc É Bretonha ou o Bordelô que você quer proteger? Os dois Quer dizer, a Bretonha é o povo né Mas Carcassone que são os caras debaixo da fada Quem que você quer proteger é todo mundo da Bretonha? Olha pra essa fada cara, você quer machucar ela? Sim Nossa O cara fala isso claramente na minha cara que pareço ela Não, mas ela é uma pessoa, você é outra Eu não gosto dos sentimentos dela Há boatos que a fada feiticeira é maior Zang Será? Há boatos Zang Você vai fazer aliança de defesa com eles? Talvez Lá é dois Tchau Ainda Quem tem que tacar ai? Não, não vou aceitar Vou aceitar Pensa que pros escravos chegarem eles terremotar por Carcassone Pensa que pros escravos chegarem eles tem que passar por Carcassone Cara, os escravos já estão aqui ó Tipo, meu problema já tá aqui ó Cس Nós temos muito o de desistir Que que você quer Altra? Você não faz nada comigo? Não quero fazer nada então Vou atacar esse maluco, Manu Não quer confederar, então vai apanhar É, elfos, né Foda Ninguém veio atacar o cara aqui Quem diria que uma habilidade dessa é humana, normal Se falar que ele é elfa Cara, acho que é mais simples que isso, Felipe É tipo assim, você tá lá andando de boa Tá sombretoneando aqui, tô capindo um lote Pá, pá, pá Aí vem uma mulher flutuando do chão Você fala, caralho, velho Por que você flutua, meu filho? Aí eu sou uma elfa, ah, não, tudo bem Agora tá tudo explicado Bebeza Gênesis recentes favoreceram calangos e artesãos Em vez da casta guerreira Sauria Os operários são importantes para o grande plano Mas o mundo está ameaçado e precisa de proteção urgente Esteja preparado para os planos defastos Que os repulsivos servos do antigo inimigo E do grande rato chifrudo lançarão sobre você A gente pode ter custo de unidade de recrutamento menos 50 para Saurios Ou custo de recrutamento menos 50 para a unidade de Calango e Calango Camaleões Eu vou colocar a força da Gênesis para guerreiros Saurios O guarda do templo é Saurio, né? Isso Ou só o Croxgor sagrado que obviamente é um Croxgor Uhum Vamos fazer um beta do exército Ué O cara sai Ah, Zang, eu não consigo entender Os caras vêm até a Fóssil Infernal e vão embora Tá vendo isso? Cara, é uma Fóssil Infernal, afinal de contas E toda vez que eles fazem isso eu ganho experiência com o meu bonequinho ali E a gente coloca Tô ganhando level com ele só pra ficar parado Vamos upar esse negócio aqui logo Ponto habilidade pro Chefe Calango Toxinas da selva, obviamente Deixa eu dar até quanto que eu tenho isso aqui Força Cinco turnos Preciso dar um jeito, né? Caiu ele em primeira dose e vai dar porrada na autocente nela Vitória incontestável, então não vamos contestar O cara fugiu ali embaixo, né? Uhum Ocupar Ganhei 500 porque eu tinha uma missão de conquistar esse objetivo Mas da mundia Eu acho que vai se matar ali da templo de cara agora É, mas eu... Deixa eu pensar o que eu vou fazer da minha vida aqui Esse meu exército aqui tá com bastante bichão, né? Vai brigar com as Amazonas? Eu acho que vou Vou pegar toda essa região ali, né? Cuidado, elas têm táticas submissivas nos lagartos Gosto Elas também Então fechou, bora lá Por que não? Parla Pai O que é isso? Posso meter uns Crocsgore nesses exército aqui ainda Onde que eu posso escutar Crocsgore agora? Fica... O questionamento, né? Não consigo aqui Velho, eu não consigo recrutar nada em lugar nenhum, velho Deixa eu cancelar isso daqui Vamos fazer lá embaixo Aqui eu posso recrutar Crocsgore sagrado lá embaixo E guarda do templo Beleza Eu tenho que ir pra baixo pra recrutar isso O Masdamund Ele vai porrar esse cara daqui Ah, ele tá em marcha Não vou conseguir pegar ele, mas Ele vai se matar no templo de cara Então deixemos, né? Aqui tem Lunaguard pra recrutar, hein? No templo de cara Essa mulher aqui tem quantas... Só uma... Só uma cidade, né? Vamos com o Masdamund pra cá Aquele cara vai se matar O Held em primeira dose no Shape Eu vou ter que dar algum jeito de recrutar Crocsgores Com ele Vamos dar uma olhada como é que tá a Clunch lá O porteiro voltou Tem que ficar abrindo e fechando teu portão? Não, é porque quando o pessoal vai ter que ficar aqui Às vezes o cachorro quer sair, né? Tem que ficar de olho pra ele não sair correndo Ah, sim, é um cachorro fugitivo Não é que não, às vezes ele só mete o louco mesmo Cachorro sendo cachorro, né? Cachorro Nossa, esse é muito bom Cachorro Vamos atacar Camryn agora Declarar guerra Não vou chamar as aliadas Essa luta é nossa Rei terrível Venha Ah, mas então ele tá aí batendo nele também Vitória pica, vou ter que lutar Esse é o problema desse meu exército Do Oxiótico Porque ele tem pouco defesa, pouco pra ataque Bom, ele só tem 3 fantasia corpo a corpo Bata aquilo ali Põe a gente em cima na muralha e atira quem tá embaixo Lá tem que ter muita ward Agora não faz o Oxiótico DC não Não, agora vai ficar feio se eu colocar ele pro chão Esta sombra está um pouco suspeita Análise Dar esses tontos aqui Tudo corre pra frente Pessoas que merecem comida pelo Taurox O cara que deixou o Hitler vivo O cara que inventou 3 propagandas de sequência O cara mandou essa Pessoas, top 10 pessoas Parece aquele Buzzfeed Top 10 pessoas que devem ser comidas pelo Taurox Nossa, como eu odeio Buzzfeed, pelo amor de Deus Vou iniciar aqui, tá? Tá Nossa, como eu vou arrepender a Margarina Eu odeio de paixão Por que Taurox Ah, essa aí é geral de MOBA De colocar e tirar visão Ah, não gosto, essas listas nada a ver A pessoa clica ainda, por isso que existe O Oxiótico agora não vai fugir É chata a propaganda, Arthur Mas é assim que a gente vai sair, mano Às vezes não é a gente que determina isso aí, tá ligado? É chata a propaganda E pô, essa aí é a propaganda É chata a propaganda A propaganda Pessoas, a propaganda E muita gente vai sair A propaganda testemunha E pô, essa não é a propaganda A propaganda Escrime É chata a propaganda É chata a propaganda Ele foi acalado Agora a Twitch tá sendo bombardeada de propagandas de Arcane Ah, com certeza, né? É tudo bem, porque é um negócio legal pelo menos Fez pouca fama, né? Rebanho da Perdição Como eu falei, eu só espero que a Blizzard esteja se contorcendo de ódio Lá nos headquarters dela Ah, devia ter feito a série do Overwatch, olha quais são sérios Afunde Blizzard, afunde imediatamente Cara, você realmente odeia Blizzard Eu odeio, cara Não tem esse relacionamento tóxico não Primeiro tapa na cara a gente já termina Morra, Alshabit E o arco de reforge não foi nenhum tapa, foi um voador O detalhe é que eu estou em cima da muralha é imperceptível atirando uns caras lá embaixo E eles não sabem da onde vem É, mas eles estão parados aqui tomando Sim, são uns carangos muito safadinhos Aí eu já não sei Somos anjos Tá com o som Aiii Vá 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 Faça alguma coisa! Qual que é a lógica? Não tem. É aquele negócio que você falou da batalha na muralha ser meio gravada na piloto. Normalmente ele conseguiria usar a habilidade dele. Não, por que você vai correr? Eu mando o cara lá embaixo pra lurar o bichão, pro esfinge. Ele corre pro lado errado. Tô confio nesse modo escarabuço. Morra, Sashon! Tá, vocês querem ir lá? Vai lá todo mundo. Eu vou chamar desse cara mais legal, né? Preto com verde. Cara, eles não estavam atacando a esfinge por algum motivo da vida. Eu cliquei pra atacar e todo mundo começou a matar a esfinge. Nossa, espoliar ocupar 10 mil, com certeza. Província garantida. Tá, vamos colocar aqui. Tá rico agora, hein? Tô com 14 mil. Nossa, a mina de ouro sua só dá 200. Tem um arco aqui. Que anda gerado 750. Tá bom, né? Cavernas dos Gélidos. É, eu tô vendo isso agora. Skin... Skin que coude onwriters. Montador de gélidos, piqueiros, hostilfrudos. Eu vou demolir esse negócio aqui. A descrição do Distrito Operário. A mina de ouro. Distrito Operário. Distrito Trabalho são onde os Calangos oferecem o trabalho de seus Crocodiles por favores ou de... Eita! Chega a ser bizarro, você imaginar que os Calanguinho... O Triante com autoridades com o Crocodilo Gigante. Aham! Não faz muito sentido, né? Porque o Crocodilo é mansinho. Aqui... Ele vai poder fazer isso. Eu vou reparar isso daqui. O Distrito Operário a gente vai demolir. Que eu vou colocar aqui pra fazer o bagulho ancião. Sabe o que é o bagulho ancião, né? Não faz ideia, Salamander? Obviamente que são... Não. São os Guardas do Tempo e Croc Scors. Zang, quem mata o Azrag? Não faz ideia, Arthur. Eu chuto que deve ser o próprio Nagashi tomando a coroa dele de volta. Eu acho que eu vou meio que comprar briga com esses caras aqui. O Roguel. Ah, se bem que os nossos aliados estão chegando perto ali de Toxadin. Toxadin. Será que eu vou falar ou não? Rada Atalhadora. Eu acho que esse meu exército aqui ele aguenta se eles irem pra cima. Então vamos em direção ao Maciço Orcal. E você aqui, meu caro nobre colega. A gente vai... A gente vai correr, certeza. A gente vai preparar pra atacar a Monsilon. Agora ele tem que correr, na real, né? Ah, ele corre. Vai ficar com medo de se acercar aí. Só se ele pegar até agora. Também é uma opção, né? Se não atacou até agora. Também, né? Aqui, só deixa eu conferir. A gente pode fazer o Guarda do Templo. Essa unidade requer a construção secundária de Comunidade dos Armeiros. Que? Veterano sagrado. Ué, o que que dá o Crocsgore? Oráculo. Nossa, Bastodonte. Todo mundo volta, Arthur. No bagulho final dos tempos lá. Os caras jogam todo mundo pra morrer. Eu volto. Ah, bagunça do caramba. Se você pegar pra ler, você vai ver, velho. Ele já tira um monte de dúvida sua. E aí, Rafa, voltou? Cara, eu não tô achando o Crocsgore sagrado. Laminodonte. Falamangra. Sotac Chosen. Sotac Chosen. Comunidade dos Armeiros. Comunidade dos Armeiros. Tem um som que faz Crocsgore que eu não tô encontrando mesmo. É a do Calango. Que faz os camaleões. O camaleão. Calango. Chefe Calango. Camaleões. Perseguidores. Comunidade dos Armeiros. O Prince de Elfwa. Ele tem aqui mesmo. Tem, tem. Achei, achei. Acabei de ver que aqui eu também posso fazer Sotac Chosen. Prince de Elfwa! O lindos dos poes verdes Apoio! O lindos dos poes verdes O lindos dos poes verdes O que é o lindos? É um guardião dos poes verdes Não, ele não aceita confederar comigo O lindos dos poes verdes Senhor lendário Escolhido do Deus Serpente Resistência Física, de lança mais 10 contra o Skaven É legal que nem tem essa lista que eu passei dos lendários do Mojo, mas ela sabe Kanin Não quero mago Saurio, talvez um Saurio Dando perfurante forte, chefe calango humilde Defesa do herói, não, Crocsgore ancião tático, disciplinado Uh, mais 2 de ataque corpo a corpo para todas as unidades do exército, parece interessante hein Esse Crocsgore ancião aqui parece ser muito bom, Legendary Lord só tem esse Vamos pegar esse Crocsgore ancião disciplinado, nós vamos recrutar Lolo Bom O nome dele será Terceira dose, obviamente Dose de reforço Pela em dose de reforço Pela em dose de reforço Colocar uns talismãs aqui que dão qualquer coisa para ele, por enquanto Poção da força Pela em dose de reforço E a posição de baixo vai ser interessante Mano atenção mamute, stegodonte, trogodonte, saulio não Alcance de movimento de campanha mais 8% sim Bandeira da furia vai ser interessante Liderança mais 4 contra humanos Não Tá E em você A gente vai recrutar Só o Tec Chosen Mestre de magia alta. Aloreal de Evergreen. Como é que você acha? Vou ter que destruir um negócio aqui para colocar. Comunidade dos Armeiros. Opa. Comunidade dos Armeiros. Puts, é cinco turnos, cara. Mas é isso aí, né? Pelo menos ele vai ficar recortando ali embaixo. Tem que recortar todo o resto enquanto você faz isso aí. Sim. Minhas tradições vão nos fazer. Princesa de Osasco! Mas tudo bem, cara. Osasco é abandonado mesmo. Cara, você tem... Você não gosta de Osasco? Falei... Não, não é que eu não gosto. É só a realidade aqui da zona oeste de São Paulo. Pilar geomântico é interessante. Eu servei o rei. Primeira Gênesis. Nós somos todos os que tem. Nós somos todos os que estão fazendo a inclusão. Eu sou um dosasco. Vamos começar a ver as coisas. Espere o rei. Mas você vai estar em baixo. Você vai ser um dosasco. Você vai ter um dosasco. Muito bem. Também. Para entrar. As últimas construções Vou aqui para a esquerda para ver se tem verduras da Amazônia para cá Se tiver eu bato Vou passar aqui pirâmide flutuante para você Pantasmas... pirâmide Ele pode atacar ali em limpo Tá passado Ae! Alegorn Estamos chegando ali no monstro, dá para ir até a fronteira ali A gente vai ficar de frente Se vazar um exército de boi para cima, o Alastar está ali Não tem problema Vou até deixar ele aqui em Harcaldega talvez Ah, fica ai mesmo Varnição aqui O Grolidell Segue de voo, só guardar o Baalha para colocar a guarnição Aeular Você pode vir aqui Eu vou ver para ele, fazendo meu caminho Você chamou? Normalmente eu substituo esses Amos de Prata pela Cavalaria Alava Que eu vou duplicar aqui 2 turnos Para ver se ela presta Defender do Assur Em Eurina Falta só os 4 Guarda Fênix Tem que pegar aqui em Lothurn depois Quando terminar de construir esse negócio aqui, 3 turnos Esse exército do cara que está me cercando lá é horrível de ruim Sua requerência? Esse game é meio difícil fazer late game, mas tem que estar muito forte Eu acho que com a guarnição que eu tenho lá Eu tenho um veterano Eu tenho um senhor, né? De porrada E um sacerdote calango de feras Dois Crocs Girls e um Stegodonte Acho que com isso eu ganhava deles Vamos fazer aqui a corte do rei Fegs Nossa, é 12 mil para fazer um negócio Cacete Será que nem tão bom assim? É, vamos fazendo Agora não, pelo menos Pode melhorar essa daqui Anheim vai para o level 4 Tiranoque não faz nada Montanha de ferro, melhor crescimento Melhor esse porto aqui Guarnição Muralha Crescimento Avelorn Guarnição Quantos turnos falta para você pegar o level 5? Luta 7 Você vai para a Pregs Gaming? Eu pretendo Assim que eu terminar de montar o exército aqui no vortice Arrumar o do Eular Agora eu vou mandar 3 para lá Você vai cedo não é? Ou? Todos são bem-vindos no meu call O que você quer, Albrek? Força 2? Que absurdo O que é Força 1? Vai ter que lutar? Não Ué? É, guarnição do povoado O cara atacou e conseguiram bater lá Luta, 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 luta Luta, luta Luta, luta, luta Não, é... Cara, são 3 caras que compram um Ajuda o cara, velho Velho, vitória acirrada, não Matar automático É hora em... É hora em... Pare, cara meu A Bretona vai te ajudar Você nem vai ver os batalhos de futuro Vou ser... Vou falar uma coisa bem sincera para você Eu posso ferir os teus sentimentos? Não, já feriu Top 10 situações que quase nunca acontece Olha, a mulher tá querendo aliança militar comigo Você não fez com ela, né? Falou Arthur? Não Ainda não Falou Arthur Absurdo Não sei onde é que foi o cara Que tava aqui, mano O verdadeiro do coração Pois não Caraxorne Pacto de não agressão Né Tô em Gargons que era chamado Blue Dragons Que não sei nem quem é É aquele Wallach Harkon que você bateu lá Nas caudeiras sangrentes Sangue frio novo Gerar guerreiros saúlhos Só menos 50 custa de recrutamento para guerreiros saúlhos Eu coloquei os seus pensamentos Caramba Apareceu um full stack aqui É, não precisa brincar Nas Amazonas Aonde? Ali onde eu mandei o Celebrimbron andar Sim Escute os sonhos O cara tava roubando minha tecnologia, meu O cara tá 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 roubando minha tecnologia Quembre A gente tem que fazer aqui uma guarnição E aqui nós podemos fazer um pilar geomântico Ou não, né Aqui ele já tá recrutando isso Ele tá recrutando sacerdote, fera e etc Vamos destruir esse negócio Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Obviamente com unidade dos armílios Que eu vou precisar pra frente Opa A fundição de ouro Tudo em quembre Detector Of Elthwan Tem defesa Beleza Beleza Tá tranquilo Tem um lolzinho marcado pra amanhã Com o heredys aí Vixi Pra amanhã nada É hoje o nosso lolzinho Vixi Defender of the Phoenix Throne Piramide flutuante A gente pode ir pra nível 2 Voltar Phoenix King Vamos dar pro par agora Você pode aproximar Aqui dá pra gente aguentar nível 3 Tem um Alcança o movimento e campanha do mar 10% Ué, mas eu já fiz isso aqui Sacrifícios das ilhas Eu acho que eu vou pegar com o senhor Mazdamundi aqui Essa cidade de Tlansha primeiro Vai lá Eu não vou chamar você pra ele não te atacar Você vai atacar eles, né? Espera aí Declare a guerra Vou chamar os meus aliados Vamos Atacar Ih, tem uma inteira ali Ih, deu ruim Essa ela é Vai lá fé, cara Ué, por que parou? Vai, cara Vamos lut... Nossa, deixa as unidades deles pra quê? Warriors Infantaria de massas Scalps Era batalha, vamos Sim Desculpa Desculpa Eu me empolgo, cara É que apareceu uns caras meio diferentes aqui que eu nunca vi Os caras não, não tem nenhum cara aí E tem uns lagartos O Mazdamundi é o quê? É um sauro? É um slam É verdade É verdade É verdade Cadê a Diana que tem mísera? Não tem, né? Não é tem mísera Olha só Um É Ela que joga a floating Deixar A chute Existe Aquilo mesmo Sura! 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 É bem... Elas usam as armas dos saúrios, a espada. Pô, eu achei muito massa a líder da facção delas, muito massa. Ela tem uma espada longa e uma adaga. Uns gatinho... Que que é esse negócio que tem aqui do lado? Eles tão montado numas... Que que é isso? Umas galinhas gigantes lá na direita? Esse bicho é um pássaro selvagem que tem na luz. O Transcalango monta nele, mas ele não tem no jogo. O Kulchan é tipo aquele trobo do... Dos arrepeiros de mesa da vida. Aham, o que que tem aqui do ladinho que eu vi? Umas mulher... Com massas. Beleza. Foi. Vamos resolver nossos problemas, mulheres. Só. Elas late-game também tem esse motor solar aí, dinossauro. O monta internossauro. Sério? Tainé, sabe o que? Bem legal ver qual é o ladinho, mas ta bem legal. Digo pra caralho, mas é bem legal. Eu prevejo que vou ter que utilizar os nossos... Saia, cocalinha, saia imediatamente. Siga, cocalinha. Acharam João. Aquelas que começaram a jogar! Isso. Cliquez bem. O controle era bem legal, né? Essa parte das provocações. ...BOOM! CERTA E DIGITOS! Asura! ...Sorras! E aí Mas os da manga... Força, Calanguei, tamo chegando. Cinco grupos, né? Calanguei, esse aqui tá sendo abusado, certeza. Cinco grupos, até as Guerras da Piranha tá aqui. Não, não é só ele. Clio-Rect, Dr. Spector. Seja ao inimigo, você tá ferido, boa. Seja ao inimigo, você tá ferido, boa. Eu nunca pensei que fosse ver isso. Mexe Guarda, você tá apanhando. Sério? É... Tem muita flecha nele Tentar chegar rápido Ninguém conhece o Vermont aqui Se correr é pior Chegou no pichão Não morre mais Procurador Foi você Talismã da Preservação, Resistência Global 17% Bastante coisa, hein? E a Geomântica daqui tá ficando top Eu consigo... Eu vou colocar os lugares que já tá alta porque dá mais renda Pra onde a gente tá alta, porque esse dinheiro vai aumentar pra caramba Porque dá mais renda? É Se tem um aí que aumenta a extorsão de renda aí, não tem? Uhum Não, pra ter a Geomântica alta, vai multiplicar pra caramba Mas tá 3 ainda, ter a Geomântica Vai demorar um bocadinho Acampamento e Lenhadores Vamos fazer que nem o Zang falou, senão depois ele começa a brigar comigo Parece um bote Deixa eu ver como é que tá exerido com o seu bote, pra ver se parece um bote Cara, nem veja que você vai se arrepender Mas pelo menos tem 20 agora Sim Vamos rumar agora para... Com o Axiote Eu consigo chegar na pirâmide de Nagashi, hein? Se eu consigo chegar para a pirâmide de Nagashi, é pra lá que nós vamos, certo? Nossa Os caras devem me odiar aqui, ó Todo mundo engana com eles, eu só tô chegando e levando a... Vou ter que lutar, velho Travou, eu acho Tá agitando? Uhum Não 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 Foi Grande problema do... 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 do Axiote, né? Lutas e mais lutas, sempre lutas É, o nome do jogo é Total Guerra Tem que lutar, velho Não, mas eu digo por causa do... Ele é um exército muito forte, só que na resolução automática Por esse tipo de guerra, sim Seria uma mão na roda, não seria, não? A batalha automática, se você colocasse assim, batalha automática, modo tipo, mais atacante, entendeu? Mais agressivo Ah, eu não gosto isso aí Isso aí é do bagulho que tem no Atila, né? Não lembro se tem, tem isso Tem, ataque, balanceado, agressivo, defensivo Eu não sabia A resolução automática, eu acho ela confusa sem isso, e isso aí eu acho que só pior, né? Vou te dar estes e este agora Deixa você brincar com o Krok O Krok Já estás com sono? Sempre tô com sono Faz sentido O Krok E você vai jogar aí, gente, hoje? Ah, se duvidar, dá pra jogar É? Bora, né? Vamos iniciar? Vamos Você tá em presencial agora, meia-noite? Você tem que dormir cedo Cara Confia Tá bom Confia que amanhã eu estarei Like zumbizão O que que você acha da nossa nossa campanha de Xanchao? Qual que vai ser o nosso nosso objetivo maior? É conquista, igual aquele vídeo que eu te mandei de Samadruga Sim Meu objetivo é conquistaaaar Fica Tem o Kassandora aqui com esse cara E mangalha aqui E rapaz, esse cara usou um bagulho aqui, né? Eu usei Do que que é? Porque são... Estão sobrando os ancestrais. Uhum. Lembrei. Tá, tá, buzão. Já acabou. Nossa. Tanto de dano que deu, rapaz. Rapaz. Eu não achei que não consegui colocar o pessoal na muralha. Pirada pro outro lado. Então, também não... Eu to tentando aqui, não to conseguindo. Neste caso a gente desce. Sim. O cara mandou um shabit lá embaixo. Que gênio do crime. Que gênio do crime. Cara, tá totalmente travada essa... Que conseguiu tocar os caras ali da muralha. Quando diabos has desaparecido. Poder depois... Um, super medo. McDonald's. Lidão. Que selfies, Lidão. template. Muito fin. Muito obrigado senhor Estamos aí para o suporte Estou com a minha camiseta da BGS E suporte Na época que a BGS faz a camisa boa Eles não fazem mais camisa boa? Comprei uma na edição de 2018 Horrível! Eu saio a estampa por uma semana É complicado né? Esse aqui acho que é de 2016 Porra, necrosinge Acabou Acabou Outro 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 Logo. Destinou-se o gasto do Barbelo. É noite. Beleza! Quanto é que você está indo? Você está indo! A facção emocional com mod tem uma mecânica que quando derrota um duque da Baritona ela pode subjugar ele e ele vira vassal dela. Aí eles conseguem deixar a Baritona inteira de vassal, às vezes. Que massa, velho! É sinistro. Eles tem quatro exércitos aqui, eu tenho dois exércitos, só que um tá lá embaixo. Mas eu acho que dá, hein? Eu vou declarar guerra contra eles. Eu não vou chamar você pros daqui, tá bom? Pode chamar, cara. Chama pra tudo? Pode chamar, velho. Estamos aí pra ter emoção. Meu Ortiz tá aqui sem visitas, velho. Vamos ver se tem dois exércitos aqui. Não, um só. Vitória incontestável. Aqueleto Giant já joguei. Horrores da cripta também contra carruagem. Falou, Matheus, boa noite. Fala pela presença aí. Falou, Matheus. Tranquilcio Giant. Ol więc. Falou, Matheus! Simulcio! Falou, Matheus. Fala nanas! Vamo mandar pra cá. Como é que você tá, velho? De boa? Você chegou aqui? Eu já vou te mandar. Vai sair a DLC do... Do CK3, né? E aí, o que você acha disso? Tranquilo. Tava jogando um diablinho. Eu nem joguei Diablo, cara. O primeira dose no shape Pior que agora Vai bater ali Eu vou pra nascentes da eternidade Talvez tenha mais pra baixo Ter que descer com esse exército Aqui do no shape Eu já vou ter que descer mesmo Pra poder pegar o Os crocs Sagrados Já vamos descendo com a primeira dose E é isso Eu estou entusiasmado Vamos fazer umas levezinhas de CK3 quando sair Voltar ao multiplayer com 5 bilhões de pessoas E nunca terminar o multiplayer Sempre assim Faz parte Eu estou pronto Defender do Equipo Um líder forte Um líder forte é necessário Exatamente Nossa, está pela metade Os assos têm conquistado Tremendo a acção Princes do Elf 1 O inimigo maravilhoso O bom tem triunfo! Eu vou fazer isso! Alariel, o Evergreen! Você me chamou? Eu servei o rei Fênix. Bom descanso pra você, brigadão pela raid, velho. A gente vai conversando pra ver esse MP quando sair a nova DLC. Esperar um turno ainda, então vem pra... Não, pode cair mesmo. Você desce lá que a gente vai pegar a guarda-fênix. Alastar vai cair mesmo. Alariel, vou botar um plano pros servos. Tá, agora é gastar dinheiro. Gasto aqui. Oi. Gasto. Não. Acabou de deixar logo, não caiga. Não. Crescimento aqui. Sai meu filtro. Etene. Não precisa de ordem pública com os vampiros. Pode me dar a guardição. Muralha. Esses vizinhos aqui do real é perigoso, velho. Picos titânicos. Muralha. Crescimento. Dinheiros. E aqui. E... E... É isso. Vamos ver o que vai acontecer. Enfim. Disse. Esses vizinhos são conhecidas nas perdas. Não. Não. Atenção. O arco é muito bem. Os que falam a verdade... Os que falam a verdade... Eu sou uma pessoa culpada... 1800... Caramba gente, me deixa em paz... Prima aceita... Não quer falar comigo? Se eu não podemos correr com a verdade... Provavelmente não é um riozinho no fundo, é um riozinho no meio. Deixa eu ver. Cavalaria eles vão sofrer aqui. Eu vou pegar Zeng. Provavelmente eles nessa região aqui. O que você acha? Achou. Mas eu tô pensando nisso por causa da investida da cavalaria. É, então eu tô pensando em eles vindo do morro ali, descendo o morro, tirando a investida. Esse vai tomar mais dano ainda. Eles vão estar lutando em high ground. Pode ser aqui então. Pode ser. Você acha que é uma estratégia boa? Cara, eu não sei o que eu faria aqui. Porque ficar correndo com os camaradas não vai dar certo aqui, por exemplo. Não, mesmo. Só se fizer eles de muito bovinho, né? É, sim. Acho que eles te alcançam mesmo com o veneno. Vamos ver o que eu vou te passar. Vou te passar dois calameões. Vou te passar dois perseguidores. Dois de cada. E a cavalaria aqui eu não curto muito brincar de cavalaria. E acho que eu fico com 12. Tá bom, né? Na verdade, eu te passei quanto? Seis? Seis. É, eu posso te passar mais algum aqui. Vamos te passar também tudo picadinho. Um guarda do templo. É, vamos ver o que fica aqui em cima. É, como você tem guarda do templo, talvez seja até o jogo ficar no morro da esquerda. Você briga com eles com o high ground. No morrão aqui? É, aí você atira por cima deles. Talvez seja o jogo também mesmo. Uma pedra aqui, ó. Já dá pra até usar uma pedra pra poder de flan. Aí só deixa mais espaçada a integração nataria. Que aí se um der investida, ele fica preso nas duas. É, acho que aí já não passa. Esses caras aqui, eles vão ter que dar um jeito de dar dano, de alguma forma, aos perseguidores. Sei lá o que eu vou fazer da minha vida aqui. É, eles estão paradíssimos ali, ó. Até esconder a cavaleira, aquele mar da esquerda ali. Isso aí coisa não tem, vamos ver. Vou tentar pegar eles pelo flanco aqui, esses caras. Eles não tem arquivo, né? Não. Eles são dois. Não, não era até a disfonder não. Não, não, não era até a minha vida. Sim. Meu chapéu Agora a gente ganha Cara, porque que o meu bicho Foi pro chão É, ele não tem projétil Ele tem projétil sim, tava tirando Não tem não, esse ai tem parodátil Ah, fiz cagado então Ah, já vai pro Val ali Fiz cagado Descubri O Chifros está perdendo para os caladeiros aqui no Highground Isso aqui foi um... Ahn? Os caras são os que estão! Uma cagada esse negócio aqui de pegar esses caras pela uma grulhada! E eu vou... Tcham! Shalkan! Tchamkazki! Tchamk! Tchamkwafwa! Shankan! Tchamkz! A unidade só pode ser usada em Senhor! Tchamkups! Tchamk Coronavirus! Tchamk Chúnga! Tchamkakuma alcuma u€€€€€€€€ cmZm! Tchr elonga az elemental! Que brilhante, né? Mais... 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 Desculpa! R$ 1,675 Toma! Mas não... Paz! Só a poteca! Por Flax! Os Falkes, Arte! Por Flax! Só a poteca! Não é? Pagoriç! Jokan! Jokan! Rua! 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 Não há nada! Rua! 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 Jokan! Rua! 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 Liberou o teu guarda do tempo em besteira. Uh, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Toma! Nossa, boa! Pura! Rapaz do céu, velho! Foi o substituto pelo Kettleback. O que que tu queres? Pacto na agressão? Não. Hã... Ui... É o fuso da floresta? Pacto na agressão? Hum... Não. Tá... Tá querendo encerrar, Tchunchau? Que que sabe, velho... Que que sabe, velho? Você vai jogar alguma coisa hoje? Vou. O que você vai jogar de bom? De bom ou nada. E de ruim então. Fênix Drone. A gente pode jogar mais um turninho então, só para fechar. Pode. Guardião da Fênix Drone. Ah, é verdade. Putz, quem que eu vou colocar? Velocidade, caminhante... Tem mais um sapão? Você está disponível aí? Ou algum mago? Sapão tem. Mago Sacerdote Lã. Tem um senhor lendário que é escolhido pelos deuses serpente. Que dá a Imaculada, resistência... Resistência física dá 10 oportunidades escalando. É interessante que vocês... Tem um senhor lendário que é escolhido pelo deus serpente. É. Ah, o Teahoy? É. Ah, é legal. Ele é legal. Resistência 10 para... Unidades escalando. O meu são tudo escalando. Então, mete bronca. Ih, foi. Ele fica ali mostrando o tablet dele. Sim. Coitado do Roguel. Morreu em batalha. Ah, o dono dele não cuida dele, velho? É foda. Cara, eu cuidei. Eu só quis dar uma descidinha ali. Rapidinho. Lúcia de Elf1 Lá no topo da Lústria, onde a pirâmide lutou antes. Não esquece de bater nesse cara aqui. Senhora, ele toma a pirâmide de volta. Tem dois heróis no exército e mais dois do lado de fora, viu? Vou bater nele agora com a primeira dose. Lutar. Vai querer ir automático. Melhor falar, vai que você é meio louco. Morreram. Tambor de guerra. Você agora começa a ir para o sul. Senhor Masdamund. Vai para as nascentes da eternidade. Abdestroque a cidade. Olá, mulher. Tem uns primos aí para baixo, pode confederar. É, aham. Os primos, irmão. O Oxotho. Eu tô vendo ali que os caras estão vindo lá por cima, tá vendo? Eles vão atacar Khmery agora. O Nagashi não tem defesa, tá fazendo. Não vou fazer negócio de... De maldades... Maldades... É... Qual é que é o nome? Necromânticas. Isso aí, cara. Fique longe. Colocar ordem pública aqui embaixo. Embora tenha um evento aí do Ovis Lagarto que... Fala para você escolher aí. Adotar alguns rituais aí... De necromancia para deixar os sauros mais fortes. Seria legal se tivesse uns sauros mortos-vivos. Imagina. Mas não é só efeito de campanha. Não tem nada demais. Mas em teoria tem. Vampiro de todo. Vamos ver. Foda aqui o vampiro. Ele usa o desde baixo para sugar sangue? Nossa, cara. Pior que faz muito sentido isso. Porque não vai ser uma... Menor do... Quer dizer... É, não vai ser menor que os caninos dele de vampiro. Não. Provavelmente não. O guarda da tumba é uma unidade forte? É... É... Moussillon. Pior que eles têm até guarnição ali em Moussillon. Eu vou tentar pegar esses... É que não tem nada para baixo, nada para cima. Ah... Como que eu posso ter? Tem o Zorão que seria o Castelo Artois. Então, isso que eu estou pensando. Só que tem um exército lá. Presença Militar 10, né? Uhum. Um Asurion guia nossas mãos. E é mais forte do que está aqui, pelo jeito. Vamos dar uma olhada para Gizou. Sabe que eu falo inglês, né? Ainda bem que é francês, então. Exatamente. Ih, rapaz. Achei o Duque Vermelho. O Duque Vermelho. Eu vou ter seu silêncio... Eu vou ter sua alma. Ajeito. Ah, tá. Eu sou prontada. Ajeito. Certo. Mas ajeito. Deve ser prontada. Nunca. Você continua aqui em Fossa Infernal, Fossa Infernal tá ocupando aos poucos, bem em poucos, mas da Mundo. Ele tá lá como o guardião da Fossa Infernal, cara, ele tá gostando. Será? Casmurro até a morte. Duração constante de si mesmo afetado aliados na alcance, mais 5 de defesa, corpo a corpo, mais 5 de resistência da ataque na distância. Que da hora isso, cara. Desbloqueia causar pavor. Causar pavor é muito bom, né não? Uhum. Então... Terra ruim. Eu não alcanço ele lá em cima, então vamos tentar chegar aqui no maciço orcal pra gente recuperar essa tropa, porque tá tudo lascado aqui. Aqui dá pra fazer guarnição. Calma aí que eu tenho um marco pra colocar aqui. Calma aí que eu tenho um marco pra colocar aqui. ���ão quinzenicas, hein, né? Queimado aí se expandiu tanto. Então. Vou colocar capital nível 5, pelo menos. Aqui tô ocupando... o que coloca este coloca este mas agora eu tô começando a ganhar dinheiro cara ah tem aqui o real em dose de reforço que eu esqueci de colocar um negócio nele vamos pegar o real em dose de reforço para tentar eu posso colocar agora deixa eu pensar eu coloquei aqui esse sotaque chosen nele eu podia colocar seis no total o crocs agora a gente vai ter o crocs por ancião o sagrado né na verdade eu vou mandar fazer alguns crocs aqui de qualquer forma para não deixar passar esse bônus que a gente está tendo de recrutar mas na verdade o nosso bônus é para saúrio o saúrio 98 para recrutar o cultist é um exército porradão né eu brinco as uriã o que está muito barato eu vou fazer dois turnos disso e demora quantos turnos quatro turnos para ficar pronto ainda comandados os armeiros aí a dose hein pergunta qual delas é tudo não ali por isso e foi boa foi boa foi muito boa o que por que eu tô abandonando isso aqui não e não foi boa e nem palavras eu confia zang confia o que ele brimbo a hora já vai pegar de uma cidade ali embaixo então você vai fazer mais nada aí eu acho que só tem mais uma cidade deles ali né o programa tratado que eles fizeram aqui debaixo e ele não pode reclamar a lariello venha para cá falta voltar um dragão do seu exército que tinham pedido o estudante do teclis o dragão estelar a alegorne prepara você agora o althwan o althwan o althwan Declara guerra no seu nemesis. O bom é que você está em bastante movimento de campanha. Aparentemente parei do lado do negócio também. O destino está lá. Vem ganhar XP você. Cadê o stack de vocês que estava aqui? Foi para cima. Pronto. Acabou com a felicidade deles. Acabou. Agora você consegue pegar todas as... Ah, você vê que sumiu aquele ícone vermelho que estava nas costas. Mas depois você faz e fica fácil de pegar o resto. Quanto mais pontos você consegue fazer antes de fazer o ritual você ganha mais recompensa dos deuses. Entendi. Você vai mexer. Você vai emboscada aí mesmo. Até o Ikti da as caras. Eolar tira esses dois cavalos aqui. Vamos pegar dois desse Endritai. Vamos ver qual é que é. Vou até tirar um desse aqui também. Posso pegar quatro desse. Vamos aproveitar. Aqui eles parecem legais. Aqui na carroza de leão também. Então, fechou os quatro que eu posso pegar. Eoína. Venha para cá. Eoína. Quatro Guarda Fênix. Não dá para vencer? Ah, falta um turno. Poderia pegar a mãe das chamas aqui também. Mas ela é muito forte. Então não vou pegar não. Deixa ela descansar. Você pode ficar aqui perto de Lothar. Esperando depois que você já sai daqui. Então você vai mexer. Tá recrutando aí né. Aqui em cima eu vou montar um exército selvagem. Vai ser um exército selvagem esse aqui. Quem vai acomodar esse exército selvagem? Vai ser uma maga da vida. Essa maga da vida ela vai ter... Isso aqui é fé dos aliados. Só se for um senhor vai herói né. Mas é muito boa. Essa aqui é bem tanque. Não é você mesmo aí. Protegida. Essa aqui vai ser a Daenerys. Que eu queria pedir aqui. Só que a vez de 19 dragões. Vamos ser um pouco mais criativo. Vou fazer a Daenerys full selvagem. Mas é muito boa. É muito boa. É muito boa. Quanto de renda que vai para 19 dragões? Cara... Não sei nem calcular. 19 mil. Não chega a mil né. Você tá ganhando quanto? De estelar ele é 600. Pra você ter ideia. Dózinho. Quanto que você tá ganhando de... Atualmente 22 mil. É. Dá para tankar eu acho em. Mas tem exércitos pesados disso. Mas não fica legal 19 dragões. Não tem variedade nenhuma. Tem um monte de variedade legal para enfrentar. Mas você já viu exércitos 19 dragões? Já. É novidade não. É. Pra mim seria. Desculpa aí. Grosso. Túpido. Pessoal que faz essas coisas, cara. 20 heróis e 9 dragões. Estou acostumado. 20 heróis é sacanagem demais, cara. Então. Mario Everqueen. Ok. É isso. Tem muito risco. Eu tava vendo. Nem nenhum lugar no mundo inteiro que não seja bom para eu viver. O que é? Tá bem. Você tem que ficar teleportando e é só uma merda. Imagina. Archmage. Por enquanto eu estou recrutando duas Questing Beasts. Que é tipo um monstro que a Bretonha usa de cavalaria. Dois dragões do lago. Dois dragões da floresta. E um lobo branco. Você viu a bagunça que está vindo em Galbaraz? Gorghawk. Esse aqui é. Gorghawk. Pacto na agressão. E agora eu posso até me confidenar com eles, né? Ele tem uma cidadezinha bem ruim. Vale a pena bater nele. Tem até os skivins vindo lá em cima. Ó. Estão vindo mesmo. Que Rei que eu não quero com você, caro amigo. Nobre. Colega. Nada? Ele simplesmente estava pensando mesmo? Nem falando nada comigo. É... Que que você quer, bordelo? Deve estar mexendo uns 40 full stack deles. Normal. Bordelo que é aliança militar. E ele vai me pagar 1.500. Vamos tentar... Ligar mais dinheiro. Dois e... Trezentos, talvez. Razoável. 1.800. Razoável. Porra. Vamos ter que voltar no 1.500 mesmo. Razoável. 1.500 razoável. E eles que ofertaram. Vou tentar. Aceitaram. Pelo menos tá bom. Agora somos aliados de bordelo. E reverso. Boa noite. Tudo bem? Quero dormir escutando tua voz angelical. Ah. Caramba. Que isso, cara. O cara já vem me cantando essa hora, velho. É a noite. Nem começou o dia. Está carente, né? Está carente, hein? Cara, estou me defendendo em Mulcilon. Derrota corajosa. No exército do... Do bichão. Será que dá pra eu recuar ali? Vai estar bem perto, mas pode tentar. O problema é que eu vou ficar exausto daí, né? Não, recuando não. Se for perder, eu vou perder tudo mesmo, né? Tá tão forte assim, Dr. Z? Oi? Tá tão forte assim? 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos Cavaleiros Negros de Lance Barna. E Cavaleiros Sangrentos tem 4. Caralho. Então... E ainda tem um esqueleto gigante. Tem que recuar. Pegaram. Hoje não... Confia, Zang. Vamos lá, ué. Nossa, só Cavalo. Só Cavalo. O problema é que esse meu exército aqui não tá tão bom, não. Zang, eu não faço a mínima ideia do que eu vou te dar. Crocs Gore... E esse Crocs Gore tem que ter ataques... Ataques mágicos... E ele causa a armadura despedaçada. Tão bonitinhas as manobras eles. Eles... Esses Crocs Gore? É. Sim. Eles não tem monstros. Não, só a manobra. Vou te dar esses caras daqui. E... Quer Cavaleiro? Cara... Passa o que seu coração mandar aí velho. Não ganha nada. Vamos passar um Cavaleiro pra você que eu quero brincar com um Cavaleiro. Eu vou te dar o Crocs Gore. Para você brincar com o Crocs Gore dessa vez. Tá bom assim? Eu vou te sacrificar. Cara... Longe dessa batalha, se possível. Mas acho que não é possível. Vamos tentar pegar... Aqui na verdade não tem muito o que fazer, né, cara? Dá pra tentar pegar eles aqui nessa subidinha. Reto mesmo. Tem umas... Tem umas árvores aí na frente que podem meio que ajudar. Colocar meio que de ladinho aqui onde... Subidinha pra direita aqui, só pra colocar esses bichão aqui, ó. Obrigado por isso! Aleluia! Eu vou te ouvir aqui, só pra mostrar. Eu vou te ouvir aqui, ó! Mexa! Ative 4 of these! As linhas de ballast do VEG, minhas equipes, 1. Linha de sol. Zero se for. Nossa, pior que eu não consigo nem colocar pra frente agora esses caras, porque se os outros chegarem... Fazer dor, né? Os cavalos tem a espreitar, dá pra você ficar mais pra trás deles. Aqui você diz. Longe de onde eles vão fazer o caminho pra chegar em você. Vou começar. Ok. Iiiiiiiii. Nossa, vem que você falhou com a amizade agora. O quê? Achei que eu tinha falado. Iiiiiiiii. Começou! O Galace. Assim, começou. Obrigado. за прос! Brasil... onde tu colocou a tua cavalaria? ela está ali esperando os inimigos os perseguidores vão tomar um cacete porque ele é igualza Os caras de lance e barda não são antigrande, acho que o senhor é que você me bateu E o Duke Vermelho vai pegar ele, menino? Cuidado O Duke Vermelho voa também Eu sei Vai, crocs segures, vão, vão Acerta eles E feliz Quer cair da luz ai, putz Aqui dá umas piscadas mesmo, caro Feliz bem Aquece Esqueleto Tem uma flete de cravar Explora O que é isso? A lenda tu vai morrer O que é isso? O que é que é isso? É um dos perseguidores contra esse tipo de exército aqui... Fica complicado, hein? O que é isso? O que é isso? Eu vi, mas eu não liberei ainda a galera de Kaledor... Vai demorar uns turnos ainda O que é isso? Apareceu você que já morreu esse cara aqui... Agora a música dos vampiros... A música da Baflada é isso? É... Esse coral bizarramente bizarro... O que é isso? Quando eles lançam de bardas... O Kogsigur tem que estar indo bem... Mas os segredos... É a ferida... Meu senhor vai fugindo... Bom trabalho! O que é isso? O que é isso? Esse é grande eu acho... Ah cara... Esses meus senhores... Eu prefiro aqueles que... Que disparam... Sabe? É até a montaria que ele dispara isso... Ah não... O senhor em festa vermelha não dispara meu não... Total... Só quando ele pega a máquina dos deuses... Que aí ele atira... É... Que aí... É... Que aí que tire o suporte forte pelo bicho, né? Isso aí já tá... Eu já tô muito aluno... Eu já tô na cara! Tem zumbi ali só agora ele tá brigando... Então tá de boa ele ficar ali... É... 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 Vigilas! Vigilas! Jogtok! 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 Orchalips! Jogtok! Jogtok pass! Atak Sadoza! Soltek! É um tal de vai e volta, né? Eu gostei como um fã de scaling sabe bem como é isso. Bom, o senhor deles está indo atrás de um bichinho meu. Sou um rato vampiro porque eu também tenho fome. Imagina o reverso. Os caras vão perder porque o senhor deles está lá do outro lado, tá vendo? É porque realmente não tem como eles matarem os dinossauros. Os cabelos sangrentos foram todos já. Tem um X para matar esse aqui. Na verdade ele está correndo lá ainda. Está preso com o cabelo de sangrento. Pior que tem, né? Tipo, os K's Lanash e o X-K Vampiro não pulsam. Mas deve ter mesmo. Tem Ork e Vampiro. GG. Excelente para todos. Fogging o Jardim. Fogging o Jardim. E... Começou! Emboscada revelada de um monte de gente. Ó, você vê onde é que eles estão lá? Quem? Os que você tá batendo aí, os meus nêmesis. Os homens férias? É, eles estão aqui, ó. Nesse deserto vermelho aqui, ó. Visões Ancestrais, depois de 200 anos vem Visões Ancestrais, acredita nisso? L'Oreal, a Everqueen. Falta! Você não tava achando ruim que tava indo a missão de agora? Não. Eu quero te dar uma pausa. Defender Santuário? É, mas o Santuário é teu. O Salão das Bruxas eu tenho que defender. Defende aí. Eu não vou defender o Salão das Bruxas, tô nem aí. Ahn, claro que eu vou, né, cara? Ganhando 12 joias. Tem que defender Santuário, defender povoado, caçar saqueadores, tesouro mais 10 mil. E caçar exército de quem? Do Quik. Cabeçador. Deu-se-me fora. Tá todo mundo aqui na região. Todo mundo desta região aqui do sul, eu tô em guerra. E eles querem que eu declare mais guerra com esses caras da região que eu tô em guerra. É mole? É duro. Salvemos, Zanjão. Saôe. O jogo salvo, Zanjão. Zanjão. Tá cansado? Não tô sempre cansado. Esse é o nosso... Nosso lema, né, cara? Como posso te ajudar? Master de alta energia. É, velho. Aqui embaixo, pelos objetivos, a gente falta a crise apenas, pelo objetivo do jogo, né? Até eu chegar na mais uma guerra aí, tá difícil. Então. Eu tô... Loyal Prince. Tô achando que vai demorar pra ver a invasão do caos, hein? Acho que turno 90. Mas eu fiz um monte de coisa contra... Pra postergar isso. Era mais postergava ou evitava que ela fosse... Adiantada? Demorava mais pra ver. Ah, então. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá.